É rapaz, essa policlínica, há quem diga que é uma espécie de hospital geral, HGE, não com as mesmas, mas enfim, regionalizado, assim como outras unidades, são 25 milhões, o negócio aí é muito dinheiro, entre obras e equipamentos, eu espero que saia, com certeza, espero que funcione, para a gente adoecer aqui e ir para a Serrinha, Bem melhor que ir para a feira, não pode nem comparar, Serrinha a gente vai a pé, mesmo doente vai a pé, sai correndo daqui para lá, mas o que me intriga, velho, é esse negócio aí de Serrinha ganhar, por que tem que ser Serrinha? Nada contra os serrienses, pelo amor de Deus, o fato é que o Osni Cardoso estava aí na rede social, está na verdade, a minha foto, está na rede social, dizendo que ele é o cara, ó, dedão lá, Então ele está dizendo aí que é o cara e sinceramente, eu dou a mão para o Matório, dizendo que ele é o cara Sim, ele conseguiu, como eu disse, Osni, conheço da época de movimento estudantil, de Downeb, ele é extremamente articulado no meio político e assim, não vou dizer que ele deu um chapéu no Alex, porque em momento algum viu o Alex mostrando que ele conseguiu levar para a Serrinha Policlínica E Serrinha ganha, mas assim, nós também, toda a região acaba ganhando também Não, ganhamos, ganhamos Nós queríamos que fosse para Coitê, mas ficamos felizes que venha também para Serrinha, né? Não, sem dúvida ganhamos com isso E aí E aí E aí E aí